Tem uma amiga minha que pensava que os meus recheios só eram cremosos porque eu usava a panela mexedora, mas não gente, esse aqui eu fiz na mão porque era só pra um mini bolozinho, então não tem pra que eu fazer na panela mexedora, né? É o meu recheio, tá vendo? Eu fiz até um videozinho pra o Kwai, né? Tô tentando colocar vídeo lá, e ó, é o meu recheio, tá vendo? Tem nada a ver com a panela mexedora, se você não tiver uma boa receita, um bom ponto, bons materiais, você pode ter a panela que for, não vai ficar, não se iluda com esse negócio de panela, Você que tem que ter a receita top pra o seu recheio ficar bom nela também, ó, tá vendo? Que é a mesma coisa Aí ela tava falando, eu vou comprar minha panela porque meu recheio não fica assim igual o teu, não sei o que, aí eu digo mulher, não é a panela não É o seu ponto de recheio, seu material, material de qualidade que a gente tem que usar, você tem que testar os leites condensados, creme de leite, tudo Não é a panela, não se iludam, porque se você comprar a panela e usar qualquer leite condensado, qualquer creme de leite, não saber o tempo correto, a panela vai continuar fazendo o que você já faz aí, ó Tem nada a ver com panela, tá vendo? Isso aqui é uma panela simples, gente, ó, panela tramontina, tá vendo? Não tem nada a ver Você tem que saber o ponto que você tem que saber o ponto que você dá nessas panelas comuns pra depois ir pra panela mexedora A panela mexedora é só pra você ter um descanso, gente Não tem nada a ver, ah, meu recheio vai ficar melhor nela, não Se você tiver um recheio, é, mais ou menos, ou ruim nessa panela, na panela mexedora vai ficar a mesma coisa, entendeu? Você que tem que ter um bom produto, ó, tá vendo? Isso aqui é uma panela normal, panela tradicional Que faz arroz, sei lá, o que, que você quiser carne, sei lá Mas essa daqui eu uso só pra, eu comprei ela só pra fazer doce mesmo, sabe? Eu não misturo não essas coisas, não E essa colher aqui é só pra, pra docinho também Olha só, que lindo esse recheio Me diga se não é o mesmo recheio que eu faço na panela mexedora Tá vendo? Eu fiz na mão, porque aqui é um mini bolo Pra que que eu vou botar na minha panela É, um pouquinho de nada Só pra gastar energia E pra melar a panela Que é trabalhoso, viu, limpar aquela panela Olha só, que coisa mais linda Perfeito, né, gente?